Glória a Deus, Deus seja louvado, que iniciamos este santo oculto a Deus, no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar um hino? 4, 2, 1, 4, 1, 1, 411. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmão, nós vamos atender um pedido de um menininho que pede o 441. Ele está aí? Glória a Deus. Cadê ele? Ele está aqui na igreja? Ah, é você? Glória a Deus. Você sabe orar o Pai Nosso? Glória a Deus. Sabe? Então está valendo. Esse pode pedi-lo. Já ficou grande. Orou o Pai Nosso. Já está falando com Deus desde pequenininho. 441. Glória a Deus. Você canta bonito, hein? Você quer vir cantar aqui na frente? Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. O Salto da Vida. O Salto da Vida. Glória a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos todos orar a Deus juntos e nesta oração que o Senhor dará a um dos seus servos, devemos apresentar a Deus os pedidos de orações de nossos irmãos que pedem oração por enfermidade, por tribulação também, os que pedem oração por causas, outros por viagem, acidentados também, famílias que pedem oração pelos seus familiares e alguns testemunhados que por certo lhe falaram das coisas de Deus e crendo também pede as nossas orações. Temos também outros pedidos para ser mencionado a querida Irmandade. Temos aqui uma notícia muito agradável, é um agradecimento do irmão Roberto Teixeira que trabalhava aqui no Brás, de Acoma, que trabalha aqui no Brás e ele passou muito mal com a Covid e a sua situação foi bastante forte, a enfermidade. Mas a oração da Irmandade, e a gente escutava os irmãos aqui sempre falar, esse irmão Roberto é um diácono muito bom, de trabalhar bem na obra, é tão amável com todos, irmãos e Deus ouviu a oração da nossa querida Irmandade e hoje ele já manda aqui um agradecimento que ele já retornou ao trabalho, não é para nós dar um glória bem gostoso, é isso aí, Deus opera milagre, maravilha e nós temos que glorificar a Deus, porque Deus se glorifica a si mesmo. quem fez o milagre foi ele, e nós damos glória a ele, então todo o milagre, toda a obra que ele faz, ele faz e ele se glorifica a si mesmo. Quando diz lá naquela passagem, lá dos egípcios, diante do mar vermelho, o Senhor falou para Moisés, hoje eu serei glorificado em Faraó, e colocou no coração de Faraó, vai atrás dos israelitas, vai, entra atrás dele, do mar, vai, corre logo, você pega aí, levou uma lambada e veio água de todo lado, eles morreram, Deus foi glorificado, ele se glorifica assim mesmo, pelos milagres, pelas maravilhas que faz conosco, e com isso temos motivo de ser crente, e temos motivo de ser cada vez mais aplicado na obra de Deus. Agora tem aqui, aquela listinha que os irmãos trazem, irmão, mas é muito agradável ler, viu, às vezes a irmandade fica assim, mas tem que ler tudo, vamos ler tudo. Por que que vai ler tudo? Porque o povo, a distância está esperando, será que ele vai ler? Diz que teve um dia um que não leu, mas o povo não gostou, e nós aqui agora estamos para atender o povo. Vamos lá. O irmão Sidney Campos, diácono de Orlando, sofreu uma queda e está internado em estado grave. O irmão Ademar Pedoso, do bairro Carapicuiba, está na UTI. O irmão Roberto, diácono de Guaianazes, agradece a sua libertação. O irmão Danilo, de São Miguel, pede por uma causa. O irmão Valdivino Pereira da Silva, da Vila Palmares, passará por uma cirurgia. A irmã Rita Barbosa, de Açaí, Paraná, pede oração pela sua recuperação devido a uma cirurgia. A irmã Cleonice, esposa do irmão Joaquim, diácono de Serra Talhada, está enferma. O irmão Pedrinho, cooperador de Botucatu, está entubado. O irmão Djalma Messias, do Jardim Marquete, Campo Limpo Paulista, está enfermo. A irmã Andressa, de Goiânia, pede oração por causa. A irmã Carla Neta, do irmão Valdemar, ancião de Aracaju, está muito enferma e internada. O irmão João Fidel, Lucimar Mesquita, da irmã Ruti de Paulínia, de Paranaguaia, Goiás, pede orações. Vicenço, de 11 anos, de Jacim, Mirassol, está muito enfermo e a família pede oração. A irmã Rosângela, de Vitória da Conquista, está com uma enfermidade muito grave. E o irmão Maciel, do Brás, pede pela sua irmã Maria Maciel, que passará por uma cirurgia amanhã. O irmão Miguel Calabresi, de Jardim Medeiros, São Paulo, está com a 41 dias na UTI. Irmão, Luiz, naquele caso que tomamos conhecimento em Belo Horizonte, Aquele irmão ficou quanto tempo internado? Falaram, ah, quem contou para mim foi o H.I. Ficou um ano. Um ano ele ficou internado. E nesse dia que nós estávamos lá, ele recebeu alta. A igreja estava, um ano com a Covid, entubado. Deus trouxe de volta. É como fala a Jona, do inferno gritei e Deus ouviu a minha oração. Então vamos prosseguir. O irmão Isaac Belote, do Jardim Elida, de Mauá, está enfermo. O irmão Itamar, da cidade de Arcos, Mina, passará por uma cirurgia. E os irmãos e irmã, da cidade de Arcos, pede oração pela sua irmã Odete. O irmão Gaspar de Azevedo, de São José dos Campos, está enfermo. O irmão José Torre, do Jardim Aracimauá, está enfermo. A irmã Luciana, de Jundiaí, está enferma. E o irmão Maurício, de Jundiaí, também está enfermo. E a irmã Aparecida, de Abaeté, Minas Gerais, está hospitalizada. A irmã Nália Maria, de Ribeirão Preto, está enferma. E a irmã Olívia Sanches, da Vila Ramalho, em Santo André, está hospitalizada. As crianças Natanael, Eloísa, de Goiás, estão enferma. E a família pede oração. A irmã Isaura, de Dourado, pede pelo seu filho Fernando, que está enfermo. A irmã Elisa, da Vila Diva, está enferma. O irmão Gerson Brito, músico do Parque São Luca, está passando por uma cirurgia. E a irmã Cristina Reis, auxiliar da Porta de Ipiranga, pede oração pela sua recuperação. E a irmã Maria, Aparecida Fogaça do Vale, de Jandira, está com uma doença grave. E a irmã Nadir Castanho, de Andrade, do Salto, está com dengue. E o irmão Roseli Tom, de São Pedro, São Paulo, pede oração, porque está passando por uma enfermidade grave. Esses são os pedidos. Isso é uma pequena amostra. Não é todos, não. É alguém que pede, tem a facilidade de comunicar. Mas, irmão, o tanto de gente enferma que nós temos, e que por onde se passa hoje, diz, irmão, não esquece de me apresentar. Outro, eu vim aqui só para pedir oração. Outra, a gente chega em algum lugar, vem lá aqueles menininhos, aquelas menininhas com os bilhetinhos pequenininhos, ora por mim. O outro, apresenta aí eu na oração. A meninadinha pedindo pela oração. Tem também um sobrinho meu que mora, o meu sobrinho mora nos Estados Unidos, e nasceu o seu filhinho. E ele, então, está muito preocupado que a criança está com três dias de vida, e no parto tomou o líquido do parto. Isso aconteceu com a minha família, com a minha filha, aconteceu isso, e fica na incubadora um tempo, e cuida de cá e de lá. E depois, Deus abençoa que sai com vida, louvado seja a Deus. E pedimos a Deus que não fique sequela. E isso também é um problema sério. Também vamos pedir a Deus pelo santo culto, pedir a Deus que nos envie o conselho da sua palavra, e abençoe toda a irmandade que aqui está, e o que desejavam estar e não puderam também. Todos juntos em uma santa comunhão. Vem, irmão Elia, você vem a orar. Bom, vamos juntos orar a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Que é o teu nome. Nosso eterno Deus e bondoso Pai Celestial, na tua presença nos encontramos na tarde deste dia, em santa reunião, para nós, ó Senhor, buscarmos a tua face e clamar pela tua misericórdia. Ó Deus. Queremos te louvar, Senhor, pela vida que nos destes. É uma alegria podermos contemplar as obras das tuas mãos e crer que tudo o que existe foi feito pela mão do Deus Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor, elevamos a nossa oração para dizer de toda a nossa alma. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te amamos e um dia desejamos morar contigo no reino da tua glória. Te agradecemos por todo o bem que nos tens feito. Não tem faltado na nossa mesa o pão de cada dia, nem a roupa para nós nos vestirmos. Bendito é o teu nome e nos trouxestes aqui, ó Deus, para louvar o teu nome. Te agradecemos pelos hinos entoados, em louvor ao teu santo nome. Bem, receba no teu reino de glória, destes músicos, organista e irmandade, que cantou do fundo da alma. Receba aí do céu pelo amor do teu nome. Apresentamos nas tuas mãos, estes pedidos de oração. Quantos, ó Senhor, todos estão esperando um milagre da tua parte. E nós estamos batendo na porta daquele que faz milagre. Se tu queres, ó Senhor, neste momento que já estamos orando, tu já podes estar operando. Glória ao teu nome. Acrescenta a fé, ó Deus, para que nós possamos receber e saber que tu já fez obra. Nos abençoe em tudo neste culto. Bendito é o teu nome. Abençoe o teu servo na presidência, este velho servidor teu. Bendito é o teu nome. Reveste ele cada vez mais. Dá-lhe saúde. Abençoe toda a sua casa e família também. Bendito é o teu nome. Abençoe o ministério da tua obra. Bendito é o teu nome, Senhor. Olha pela tua obra, Senhor. Nós sabemos que estamos em tempos difíceis. Mas é neste tempo difícil que nós vamos ver o teu braço trabalhar. Bendito é o teu nome. Sobretudo vamos te pedir. Envia do céu a tua santa e bendita palavra. Fala conosco pelo amor do teu nome. Pois nós precisamos ouvir a tua palavra. Abençoe a toda a nossa mocidade. As nossas crianças também. Abençoe as nossas autoridades. Bendito é o teu nome. Enfim, Senhor. Está tudo nas tuas mãos. Graças te damos por tudo. No nome de Jesus, teu filho. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Amém. Queridos irmãos, a necessidade de comunicar a nossa querida Irmandade sobre algumas necessidades que faz necessário a Irmandade ter conhecimento. Nós temos encontrado alguma dificuldade em alguns irmãos que daqui do Brasil viajam para outras nações. Uma Inglaterra, uma Inglaterra, uma Itália, Portugal e outros Estados Unidos também vão para lá e sem ter o recurso necessário para se manter. E não só isso, saem sem os vistos de permissão para estar na nação. Então eles ficam ali escondidos. Ficam ali que se não arrumar um emprego, não conseguem uma legalização. Então fica difícil. Então, irmão, alguns, quando é abordado pelas autoridades, são até encaminhados às companhias de voo e mandam de volta para a sua nação. E outros casos que temos tido conhecimento é de que a pessoa não encontra lugar nenhum para se abrigar ou para se proteger. Vai até em lugares assim viver como vivem alguns por aqui no país, embaixo de uma telinha, embaixo de uma coberta, um enceradozinho e fica por ali. E é uma vida muito. Não tem necessidade disso, irmão. Nesse conselho gostaríamos de pôr a Irmandade ao par. A pessoa, quando sente de viajar, pede a palavra. Mas também, esta coisa de pedir a palavra. Quando a pessoa quer ir, todas as palavras que vêm, confirma ele. É assim. Quando a pessoa quer alguma coisa, a palavra não falou nada, mas ele já entendeu. Que é para ele ir. E não. E não é. Então, é enganado. Não é que é enganado pela palavra. Enganado pelo seu próprio coração. De querer ir e fazer o que Deus não permitiu. Então, chega lá. Tem casos que nós tomamos conhecimento. De que a própria Irmandade da nação, onde chega, não atende, não ajuda com nada. Porque não tem nenhum documento. Saber se ele é crente, se ele não é. Se ele é nosso irmão. Então, fica difícil. Os irmãos se lançam em algum lugar. Ou numa viagem dessa. Sem nenhum amparo. Sem nenhum pé para se firmar. E depois sofrem. Entenderam, irmão? E depois, aqui ainda, do Brasil, nós precisamos, muitas vezes, mandar o suficiente para a pessoa voltar. Porque não tem com o que voltar. Vai ficar lá? Não tem jeito. Então, é recambiar de volta. E pronto. E é ruim isso aí, irmão. Não há necessidade. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Aqui, com todo o amor de Deus. Todo mundo tem o direito de procurar uma oportunidade. De ter uma vida mais cômoda. E, às vezes, um espaço mais confortável de vida. Mas, irmão. Para comer e beber. É o mais barato que tem, irmão. Uma comidinha. Com o tempo vai adquirindo alguma coisa. Aqui mesmo Deus te levanta. Como falou Moisés. Moisés, quando nasceu o filho dele, Gerso. Ele disse. Senhor me abençoou em terra estranha. Senhor me abençoou. Quando falou para Abrão. E ele foi falar com Ló. Ele disse. Se você for à esquerda, eu vou à direita. Se você for aqui à direita, eu vou à esquerda. Por que que falava isso de uma maneira tão destimida e livre? Porque ele sabia aonde ele ficasse. Ou onde ele fosse. Deus estava com ele. É. O irmão pegou uma palavra. Ouviu uma palavra que Deus vai te abençoar. Ele não vai abençoar o lugar lá na beirada do rio. Ou lá na beirada da montanha. Que o irmão está querendo. Ele vai te abençoar. É a tua pessoa. Aonde você está. Ele sabe o teu si, que o RG. Para o irmão saber que Deus é conhecedor de tudo. Não há necessidade. Então, nesses exemplos assim. Se podia falar alguma coisa. Esticar até um pouquinho mais. Este conselho. Então, irmão. Todo aquele que tem uns olhos. Vamos voltar à explicação de. De Jó. Não, de Ló. Quando falou com Abraão. Dizendo. Para que lado você vai? Direito ou esquerdo? Aonde você quiser ir. Eu vou para o lado que você. Aonde você não quer ir. Eu vou. Não tem problema. Por quê? Como já o Senhor deu de dizer. Que a mão de Deus. Preparasse dele ir. Ele sabia que a benção estava com ele. Então, irmão. Ló. Que fez? Pôs os olhos. Olhou. Essa campina é regada. Aqui tem terras boas. Aqui é bem aguada. Tem água para os animais. Tem pasto para minhas ovelhas. E ali passa um rio. E aqui é uma terra mais plana. Aqui é mais agradável. Aqui esses boas. Olhou. Que enchi os olhos. Abraão baixou a cabeça e disse. Se você for aqui, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. O que aconteceu? Ele foi onde era bem regado. Onde estava bonito. E ali apareceu o ser. Sodoma e Gomorra. Onde foi tudo destruído. Então, irmão. A escolha de Deus. A escolha de Deus. Não é só hoje. É para sempre. A escolha de Deus. É para sempre. Tem coisa que o irmão parece que está escolhendo. Só para os teus dias. Mas não. Aquilo ali é para você. Para o teu neto. E para a tua descendência. Então, esse é um conselho que Deus dá. Não tendo, não conseguindo, os documentos em prazo legal, tornam-se clandestinos. E podem ser presos e deportados. Isso acontece mesmo. Que eles não vão ficar com ninguém lá na nação. Que não está fechado, não está legal. Para depois ter que dar saúde, tudo o que precisa. Escola. Então, você vem de lá, bora para lá. É líquido e certo. Outra coisa. Quando os irmãos tiver necessidade disso. Instruímos aos pretendentes a emigrar. Que consultem o ministério da sua localidade. Bem como os servos aqui do Brasil. Que atendem aquela nação. Se o irmão quer ir para um país. Venha aqui no Brasil. Procura com um com o outro. A gente vai ver qual é o ancião que está indo para lá. Temporariamente. Ou está indo para lá. E sabe todos os problemas que está passando naquela nação. Então, dá uma explicação para os irmãos. Para os irmãos não se lançarem. Sem um apoio. Então, a Irmandade do Exterior, também, que não sendo brasileiro, e pretende vir morar no Brasil, deve permanecer temporariamente aqui, o dever de estarem munidos de documentação necessária. Bem como das provisões financeiras. Evitando o problema para si e para a Irmandade local. Esse é um comunicado que damos à Irmandade. E que esse culto tem, assim, chegado em muitos e muitos lugares. Eu creio que com isso, então, se acerta. Também, irmão, outra coisa. Vamos pedir a cara à Irmandade. Que, irmãos, sobre a oração. Muitas vezes nós queremos, ou desejamos orar, falar assim. Mas a gente, como nunca orou na igreja, a pessoa tem aquele receio, não é? Mas vou começar a orar. E se outro começar a orar junto comigo? E se, na hora que eu estiver orando e eu esquecer de alguma coisa, eu terminar a oração? Que eu estou muito emocionado. Então, fica faltando alguma parte na oração. A Irmandade que quer orar, tem um jeito, mas tão fácil, irmão. Se vocês quiserem, está na mão. Sabe como é que faz para orar? Tem muitos aqui que querem orar, mas não tem franqueza. Então, vamos explicar. O certo é isso aqui. Como que é feito o culto? Abrimos o culto e tem três hinos. Então, tem os hinos. Depois do hinos tem o quê? Vamos junto. Oração. Depois da oração. Hino. O hino. Depois do hinos. Testemunhança. Testemunhança. Depois da testemunhança é? Palavra. A palavra. Então, quando nós vamos orar, você lembra no andamento do culto. Senhor, estamos nesse culto. Abençoa nos hinos. Abençoa na oração que estamos fazendo. Essa Irmandade que pediu oração. Abençoa. Agora, Senhor, nós temos a testemunhança. Quem tem milagre, permita que possa contar. Para nós se alegrar. Manda também a Tua palavra. Não é fácil. A gente ensina isso. Eu ensinava com a habilidade dia. E ele, ao quando queria que os meninos orassem, nós juntávamos lá um grupo de oito, dez meninos. Então, vamos orar. Vai orar todos. Mas, você vai orar. Faz assim, assim. Pronto. Todos oraram. Está vendo? Você já tem o dom de Deus. O outro diz. E aí quer decorar o Pai Nosso. Decora o Pai Nosso. Tem irmão antigo, não sabe nem a oração do Pai Nosso. Também é assim. Está ruim demais. Vocês já vão aprender essa oração. Que a oração do Pai Nosso, ela é completa. Ela tem adoração, petição, perdão dos pecados e ação de graça. Pode ver. Tem todas essas coisas dentro da oração. De maneira que, então, vamos pedir a hermandade um pouquinho mais de aplicação. Está bom? Então, tá. Deus que abençoe a todos que ouviram com paciência este conselho. Deus seja louvado. Agora, vamos aguardar que o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Amém. Servos de Deus, venham ler a palavra que em Deus traz avante a tudo. Também eu anotei aqui do lado, mas não li. Como a irmãzinha nossa, da Granja Viana, que tem 25 anos, está passando por uma enfermidade do câncer muito grave e também pediu a nossa oração. Irmão, venham ler a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor traz avante para lermos junto a parábola do semeador em Mateus. Mateus, no capítulo 13, a parábola do semeador. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas, por parábola dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, mas não tinha terra profunda, terra funda. Logo, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se por não ter raiz. Outra que caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra que caiu em boa terra, deu fruto, e um a cem, a outro sessenta e a outro trinta. Quem tem ouvido para ouvir ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, porque lhes fala por parábola? E ele respondendo disse, porque a voz é dada de conhecer os mistérios do reino do céu. Mas a este não lhe é dada, porque aquele que tem lhe será, aquele que tem cedará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem. E ouvindo, não ouvem e compreendam. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos. E fecharam os olhos, para que não vejam. Como com os olhos e ouço com os seus ouvidos. E compreendam com o coração. E se convertam e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem o que os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedem, e não viram. E ouviram o que vós ouviram, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E ouvindo alguém, a palavra do reino, não entendendo, vem um maligno, arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, aquele que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra. E logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, ou a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto de um, produz cem, o outro sessenta, e o outro trinta. Esses versos. A leitura é um pouquinho extensa, mas é suficiente para a gente entender. Que o semeador, o semeador aqui, é nosso Senhor Jesus Cristo. E a semente, é a palavra. Então, o semeador que era ele, ele propunha. O semeador saiu a semear. Semear aonde? Não nas terras. Terra, também aqui é tido o coração do povo. Semeou a semente, falou do evangelho, falou da graça, falou das riquezas, e falou das bênçãos de Deus. E a pessoa, então, aquele que estava na beirada do caminho, é claro, que aquele que, aonde está passando o que semeia, aqui à direita e à esquerda, é o que está mais fácil para apanhar a semente. Então, pegava a semente, mas que coisa maravilhosa, mas que benção, isto sim que é uma igreja, isto sim que é uma benção de Deus. Agora achei, mas achou, mas caiu junto ao caminho. E junto ao caminho vem o quê? Os irmãos podem ver que quase todas as estradas e picadas de fazenda, tem lá o lugar onde as pombas vão procurar o seu grão de soja, o seu grão de milho, o seu grão de arroz. É pelas estradas. As pombas vêm a pegar o seu fruto, a sua semente. E então, o que caiu junto ao caminho, as aves levaram. Não teve tempo de mostrar, é os que se batizam, e vêm tão fervorosos, e vêm tão cheios de alegria, e que quer anunciar palavras para todo mundo. E se receber a promessa do Espírito Santo, fica mais fervoroso ainda. Mas é um fervor momentâneo. E aí vem o que o Senhor disse, disse o Senhor, aquele que caiu, a segunda parte da semente, foi a que caiu entre os pedigrais. Entre as pedras, os irmãos sabem, é rocha, é pedra. Não tem jeito de criar raiz. E o Senhor disse, esses são aqueles, logo nasceu. Mas não tinha terra funda. Não tinha onde suas raízes se firmar. Até nisto encaixa também, até aqueles que obedecem de alguma família, e não permanece. Porque não tem uma família que tem terra boa, que recebeu a palavra para ajudá-lo. Os novos chamados na graça, que ninguém da sua família ainda está servindo, também são as pessoas que recebem com alegria. Mas tem os cuidados da vida, os espinhos, os pedregais, como fala aqui a palavra. É, veio depois, não tendo terra funda, veio o sol e queimou. Queimou, estava nascendo. Ia sair uma planta, mas o sol, o castigo do dia, castigo das horas adversas. E os problemas que vêm naturalmente na vida de cada um, a pessoa diz, ah, mas se é desse jeito, então não vou servir a Deus. Muitos, quando diz isso, estão focados em quê? Estão focados que o evangelho só é para lidar as coisas terrenas. Só pensam no carro, na casa, no bem-estar, no emprego, no dinheiro, na prosperidade. Então, quando as coisas não acontecem, ele diz, não adianta. Eu vou ficar aqui. Até quando? Está aqui, outro dia, eu achei. E todas as pessoas dizem, eu achei que eu sendo fiel e não fazendo nada errado, Deus ia me abençoar. Deus te abençoa mesmo. Mas para a vida eterna. Algum acha. Eu não pequei nada, eu não errei nada. Não falo palavrão, eu não minto. Eu não engano. E Deus não me atende, não me cura dessa enfermidade, não me cura daquele mal. É porque você está pegando as coisas de Deus só para as coisas terrenas. Hora que o irmão buscar as coisas do céu, a palavra diz, buscai o reino do céu. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando fala acrescentada, é porque você já tem, é porque você já tem benção de Deus. Mas em cima disso, ainda vai ter um acréscimo de coisas maiores e melhores. Então, a palavra traz assim, irmão. E depois o que caiu entre espinho, crescer e sufocar. Mas uma outra que caiu em boa terra. Olha aí. O que caiu em boa terra. Que podemos dizer, aquele irmão, aquela irmã que é fiel a Deus, se congrega, é fervoroso, ora a Deus, canta a hino. Busca servir um, servir outro. Um coração piedoso, uma fidelidade diante de Deus em tudo quanto faz. Irmão, ele fazendo isso, ele tem o quê? É um coração de terra boa. A palavra achou lugar. Achou lugar e vai progredindo. Por que achou lugar? Porque o irmão se entregou para servir a Deus. O irmão buscou em oração um jeito de servir a Deus de coração. Então, é uma boa terra. Mas essa boa terra é um que produz sempre. Mas tem aquela que produz sessenta. Nem todos os que estão na igreja e nem todos os que servem estão produzindo cem. E nem todos estão produzindo sessenta. E nem todos estão produzindo trinta. É Deus que dá o dom de acordo com aquilo que a pessoa deseja o seu coração. Um mais, outro menos. Um é mais abençoado, outro é menos. Um serve a Deus com uma alegria e um fervor tão grande. E que nada desta vida tira ele do foco da salvação e da vida eterna. Mas, irmão, não é todos. Tem algum que o Senhor dá na obra. Algum que fica lá nos trinta. Tem outro que fica nos sessenta. Mas tem outro que vai nos sem. Ele passa a ser conselheiro, amigo, ajuda, tolera, ensina. É mãe. É uma mãe conselheira. É uma sogra amorosa. É um bom marido. É um bom filho. Irmão, cresce. Cresceu e tem terra. E tem fruto na sua terra para repartir. Por quê? Irmão, uma coisa é isso. Quando a gente não consegue produzir, mas outro produz para nós, também não temos falta. Se o vizinho meu, ele ali planta arroz e eu não soube plantar. E o arroz meu secou. Pra ser fora de tempo. Não teve nada para coer. Ficou tudo chocho. Só paia. Não tem nada. Mas ele tem bastante. Ele é amigo meu. Me dá um pouco. Me vende um pouco. Acertamos um pouco. Te dou um pouco de milho. Você me dá um pouco de arroz. E é assim. Quando alguém produz bastante, tem coração para ajudar. Ajuda. E dá conselho. Fala isso para tua filha. Fala isso para o teu pai. Vamos congregar. Fala para largar disso. Isso aí não é coisa de Deus. Tira essa mente fora. Bendito o nome santo do Senhor. É aquele que tem entendimento e que ajuda o seu próximo. Então, aqui queridos irmãos. Traz isso aí. E o Senhor falando. Para os seus discípulos. Eles ouvindo isso. Eles, mas como que é isso aí? O Senhor disse, olha, uma coisa é isso. Aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Isso é uma palavra perigosa. Então, nós, diante de um conselho desse, ou de uma vida nossa que não está de acordo com a palavra, nós temos que nos ater. Se ele vai dar, para aquele que tem, ele dá mais. E para aquele que não tem, ele tira até o pouco que tem. E eu não posso estar dentro, embaixo do peso dessa palavra. Eu tenho que mudar de lado. Eu tenho que procurar o jeito de agradar a Deus, para que a minha porção e a benção que Deus quer dar, não seja tirado de mim. E na vida, tudo é assim, irmão. Tudo é assim. Se os irmãos pegar aí um pequeno riozinho aí, vai ver esse rio que passa por aí, ó. Aqui aí o Tietê. Vai ver, vai acompanhando ele. Vai ver onde ele vai. Ele vai lá no Tietê. De lá do Tietê, ele vai um pouquinho mais adiante, encontra com o rio grande e o Paranaíba e o Tietê, junta, forma o Paraná. O Paranazão anda por esse mundão aí tudo. Enorme rio. Vai cair lá no Prato. E o Prato? Está esperando para a água chegar no mar. Um vai pegando o outro. Irmão, você está percebendo que as tuas águas estão secando? Percebeu que o fervor está indo embora? Volta para Deus. Volta para Deus. Que a pequena água, Deus tem poder de não deixar ela secar. O fervor que você tem não vai sair do teu coração. A alegria que você tem de servir a Deus vai aumentar. Se quer dom, vai ter mais água. Se quer servir a Deus de todo o coração, vai ter mais água na tua mina. A mina que está secando, a palavra manda nesta tarde. Você tem pouco, mas não vou deixar secar. Você ora pouco, mas não vai parar de orar. Você não tem a promessa com evidência de língua? Mas vai ter. Glória a Deus. Vai ter dom? Vai ter. Deus diz aqui a palavra. Aquele que tem, lhe será dado. Você tem fervor para servir a Deus? Tem. Você tem alegria de orar por um enfermo e Deus libertar? Tem. Então vai ter. Tudo que tem pouco, toma cuidado. Toma cuidado. Os irmãos podem ver. Lá no Nordeste, tem lugar que o rio passava lá. Hoje não passa mais. Secou total. Até vinha outra vez. A época da chuva, para ele juntar água. Acabou a vida naquele rio. Só ficou o coxo da água. O curso dela. Mas quando vem a chuva, a água voltou. Volta a vida. Quando a água volta, volta a vida. Vêm os peixes, vem os animais beberem. A vida está por ali. Tudo acontece por perto da água. Onde não tem água, a vida morre. E nesta palavra, o Senhor traz esta benção. Irmão, você está vendo que teve lugar que a água secou. Mas você está esperto. Que lá parou, por quê? Que lá não vem mais, por quê? Que ele perdeu o ministério, por quê? Fica esperto. Fica esperto. Que aquele que tem, vai ser dado. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E isso é em tudo, irmão. Os irmãos podem ver. Na vida financeira, quem tem, progride. Quem não tem, se ele andar com dezão no bolso, o outro tira dele. E se for cincão, vai também. Não escapa. De maneira que então, irmão, é isso aí. Nós, agora, nós estamos aqui com cincão no bolso. Ainda fica subindo para os pardais. E o bolso, meio no avesso. Ah, vê se acorda, Senhor. É hora de acordar, irmãozinha. Orar um pouco mais. Pedir a Deus alguma coisa maior. Pedir a Deus alguma benção mais alegre, mais feliz. Não fica sambando por aí. Que hoje o bandido, para arrancar um celular, ele está com uma pedra no carro e leva embora o celular. E capaz até de machucar o... Como é que chama? O motorista. Por quê? É algo. Tem que roubar. Tem que achar um jeito de viver. Irmão, a palavra nesta tarde é isso aí. Tem gente querendo roubar. Mas você está sendo avisado pela palavra. Esse fervor que a irmã tem, o irmão tem de servir a Deus, não vai acabar. Não vai acabar. Não. Ouça. Não vai acabar. Não vai acabar. E dá um amém aí. Sela. Qualquer coisa de Deus precisa ser selada. Então, o Filho de Deus diz, eu sou o semeador. Eu tenho uma semente muito próspera. É uma semente que quem receber ela, pôr ela no seu corpo. E essa semente tiver condição de criar-se dentro da pessoa e tornar-se essa semente uma árvore, essa pessoa vai alcançar o poder de não morrer e ir para a vida eterna. A semente está sendo jogada por aí. Ou lançar, melhor, a semente está sendo lançada. Como hoje. Você que não é crente. A semente está aqui. Você quer ser crente? Olha a semente. Pega ela. Você não quer semente boa? Então pega aí carrapicho. Quer carrapicho? Quer espinho de ranha-gato? Sai daí. A palavra está mandando o semeador, o semeador está soltando a semente. Vem. Quem está perto do caminho, eu estou jogando, está facinho para você pegar. Pega e guarda bem. As aves do céu vão vir procurar ela. Todo dia as aves do céu levantam cedo e começam a procurar até o gavião, que é a ave de rapina. Logo de manhã, eles começam a voar nas estradas, ver se morreu algum bicho, ou até um réptil, para eles pegarem para comer o gavião, que só come coisa morta. Começam a procurar. O inimigo está só procurando no nosso caminho. Vamos ver se morreu alguma coisa. Vamos ver se caiu alguma coisa. Vamos ver se tem alguém despercebido. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra nesta tarde é esta aqui que Deus manda. O semeador está jogando a semente. Que semente que é? É a semente da vida eterna. Mas o que tem que fazer para ter ela? Abre o teu coração. Você não precisa da coleta aqui não. E nem da dízimo. Aqui eu não ganho nada, os outros não ganham nada, o regente não ganha nada, a organista não ganha nada. Só que tem uma coisa. O que nós vamos ganhar? Nós não trocamos com ninguém e nem gastamos com ninguém. É lá no reino do céu. Então deu para entender? Você quer ser crente? Você não tem que pagar nada não. Você tem que dar esse coração teu aí, que está cheio de coisa ruim. Você quer baile? Você quer jogatina? Traque? Sei lá que mais tanta coisa tem por aí. Não é? É traque? Não. Traque? Craque, é. Eu falei até errado. Então, irmão, a pessoa fica, enche o coração dessas coisas, quando vem a palavra de Deus, que é santa e pura, não tem lugar para pôr a palavra. Dá para você jogar o que não presta fora? Tuas amizades, vamos raciocinar por um segundinho só. A tua amizade te deu alguma coisa até agora? O que é a tua amizade te deu? Te levou para o tuteco? Te levou para os campos de bola? Te levou para os bailes? Para as baladas por aí? Nas coisas que não é de Deus? E agora Cristo te chama de... Vem. Meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Aprenda de mim. Eu sou manso e humilde de coração. E em mim, olha o que Cristo diz. Em mim, você vai encontrar morada para a tua água. É o conselho da palavra. Ei, semeador. Parece que a gente está vendo o santo filho de Deus com uma... um embornar assim do lado, aqui pegando a semente. E está. Todo dia nos cultos aqui de São Paulo e todos os cultos o Paraná para outros estados e no mundo a hora que abre a palavra o semeador chega. O que é pão? O que é comida? O que é descanso? O que é o céu? O que é vida eterna? É o que Deus manda. E cuidado. Você está meio fracão, não está? Mesmo que você está congregando pouco. Olha o cem direito. Que a palavra hoje pegou forte. O que tem pouco, será tirado. E o que tem bastante, dá mais. Deus seja louvado. Mão Luiz, é agradecido. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso eterno Pai. Graças te damos, Senhor, pela vida eterna que é o cerne, o centro de nossa atenção. Te agradecemos nesse culto hoje, Senhor. Pela oração, pelos cânticos, Senhor. Pela instrução da tua palavra. Glória a Deus. Na verdade, Senhor. Na verdade, Senhor, são quatro pontos de repouso da semente. Mas somente um prosperou. Somente uma parte entre quatro, Senhor, prosperou. Senhor, o coração do homem perverso, Senhor. Senhor, faça com que em nós haja a terra boa. Dê-nos a graça, Senhor, que a tua palavra nos conheça, Senhor. Senhor, tenha compaixão de nós. E aqueles que ouviram essa palavra, essa pregação. Dá-nos a graça, Senhor, de meditar com atenção, Senhor. Porque é grande o compromisso de viver debaixo do sol e encontrar contigo após essa passagem terrena. Será um custo elevado se não tivermos a tua palavra bem crescida dentro de nosso coração. A tua palavra em nós, Senhor, transforma a nossa estrutura humana, transforma a nossa natureza e vai nos fazer semelhante a ti mesmo, Senhor. Graça te damos, Senhor, por tudo quanto é que foi exortado e ensinado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Outro hino. Chamar o diverso. Quatro. Quatro, cinco, três. Bonito, hein? Quatrocentos e cinquenta e três. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Querida Irmandade, reforçamos o convite de que sábado agora, ou todos os sábados, estamos tendo culto para a nossa mocidade, às 19h, aqui na Congregação do Brás. Deus tem abençoado, trazido para cá um grande número de mocidade, e se não comportar todos lá, tem alguns cultos que abriu aqui na totalidade, aqui também, para a mocidade se aproveitar. Então a mocidade queria um culto fervoroso, cheio das bênçãos de Deus, e com bastante moço, e com bastante moço, está chegando. Amém. Que a paz de Deus, a sua graça e a palavra, permaneça em nosso coração. Amém.